E que que é a gancete? O mago, 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 mago dos Mandela Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tudo só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Tudo que cá fode, senta, isso tá virando seu vice Cara dela, a prata bate Dê-me meu vigo toda, toda sua dona Vem pro cima se acabar Que cacenta, gruda, bota, jota pra vim setor Que cacenta, gruda, bota, jota pra vim setor Que faceta Gruda bota J E oxeto Sucetado 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 Gostoso eu te trago